Olá pessoal, tudo bem? Olha, e mais um passo a passo para você aqui no meu canal, né? Zé Paulo Arte com o Jornal, trazendo agora aqui essa peça simples, mas muito bonita, tá? Que você vai poder estar fazendo aí de vários tamanhos, conforme a tua necessidade, tá? Dando uma dica aí de lembrança de aniversário, muito bom, para você estar fazendo também aí um arranjo para colocar aí na sua mesa ou no canto da sala, aí vai de acordo com a sua criatividade, tá? Lembrando que eu fiz ela da maneira mais simples, mas você pode estar aí colocando aqui também tranças, tá? Aí vai ficar de acordo aí com a sua criatividade, tá bom? Então vamos aí partir para o nosso passo a passo. Pessoal, então vamos lá aos materiais, que eu não vou precisar para estar montando aí essa bicicletinha, né? Tem outros modelos no YouTube, tá? Quem quiser dar uma averiguada lá, dar uma procurada, tem outros modelos diferentes, mas eu vou mostrar para vocês como é eu faço o meu, tá bom? Primeiramente, eu faço a cestinha, né? Para ser a cestinha da bicicletinha, eu não vou fazer essa cestinha aqui, porque eu já tenho no meu canal. Para quem está me acompanhando, já sabe, né? Dos meus módulos lá do módulo 1 até o módulo 10, eu tenho aí todo o processo de fazer a cesta com fundo tramado, no caso é essa que eu fiz, e tem também a com papelão, então aí fica a seu critério. Mas, no final do vídeo, eu vou deixar as janelas abertas para o pessoal poder estar, o link do vídeo, né? Para o pessoal poder estar conseguindo aí acessar, tá bom? E poder estar prendendo aí, beleza? Então, primeiramente, eu vou fazer essa cestinha do tamanho que eu vou estipular, né? Que eu vou querer fazer. No caso aqui, eu vou fazer para uma lembrancinha de um caso de aniversário, então vai ser uma coisa pequena, né? Eu posso estar usando o palito de churrasco ou outra medida mais fina, tá bom? Então aí fica a seu critério. Eu estou usando essa medida mais fina aqui, é um ferrinho, então eu cortei o jornal aqui em cinco partes, no caso a folha de jornal em cinco partes, e fiz os canudos, tá? E fiz a cestinha. Mas você pode estar trabalhando com um palito de churrasco, que dá do mesmo jeito, é uma medida muito boa também para essa peça. Eu usei o molde de um vasinho de violeta, né? Você pode estar usando aí o de um copo, né? Ou de outro molde maior, que você tenha na sua casa, ou do tamanho que você precisa. Então, você vai trabalhar com o molde, tá bom? Trabalhei com esse molde aqui e fiz a cestinha. Não fiz o tamanho completo, porque não vai ficar muito grande, né? Fiz meio aqui, só esse tamanho aqui do vasinho mesmo. Próximo passo é fazer as rodinhas, né? Já tem a cestinha pronta, vamos começar pelas rodinhas, tá? Eu vou estar usando aqui para fazer a mesma medida que eu fiz para fazer aqui a cestinha, tá bom? Vou fazer os canudos, no caso aqui, essas rodinhas aqui eu usei quatro canudos e meio, né? Para dar um tamanho bom, usei quatro canudos e meio. Eu vou enrolar elas, não aqui, tá? Eu vou enrolar aqui, ó, nesse palito aqui de churrasco, que é o mesmo que vou encaixar aqui, ó, porque eu vou precisar dela para ligar uma rodinha na outra, né? Para ser o eixinho da minha bicicleta. Então, para que eu tenha um encaixe perfeito aqui, eu vou ter que fazer aqui, ó, para dar encaixe. Se eu fizer em outra medida, às vezes não vai ficar muito larga ou vai ficar muito apertado e aí você vai danificar aqui a rodinha. Então, é ideal você fazer as rodinhas aqui mesmo, no mesmo palito que você vai usar para fazer o eixinho da bicicletinha. Eu começo aqui, vou só dar o começo para vocês verem, eu vou sempre enrolar em linha reta, dou a primeira volta, umas três voltas mais ou menos e vou enrolando, né? Vou passando cola aqui e vou enrolando até dar o tamanho que eu precise. No caso aqui eu usei quatro canudos e meio para fazer essa daqui. Próximo passo, eu vou pegar, vou ter que fazer essas pecinhas aqui, que também não tem segredo, é o mesmo jeito que você vai, que você vai fazer as rodinhas aqui. A diferença é que você vai usar uma folha de jornal, ela tira mais ou menos de oito centímetros de comprimento, tá bom? Oito centímetros de comprimento, a largura pode ser a mesma lá cortada em quatro partes ou em cinco partes, tá? Você vai fazer essas peças, essas pecinhas, enrolada nesse daqui, no mesmo palito que você vai unir as rodas, vai fazer o eixo, para ele dar certinho aqui. Então eu vou fazer aqui, no caso aqui, vou precisar de quatro, né? Então, primeiramente eu vou pegar a cola, já vou passar aqui, ó, passar cola aqui, eu posso estar colocando a rodinha primeiro aqui, ou, né, a... pronto, ela encaixou aqui. A rodinha como ela não vai movimentar, então pode colar ela aqui mesmo. Aí eu vou vir aqui, passar um pouquinho de cola, e vou encaixar essa pecinha aqui, ó. Pronto. Dou uma acertadinha aqui, para ela ficar legal. Agora, pessoal, eu vou... vou fazer aqui a mesma medida da... a outra rodinha, vou colocar na mesma medida. Então, eu utilizo aqui a... a cestinha, para ver até onde que eu vou poder estar fazendo. Então, é mais fácil eu primeiro colocar a rodinha aqui, ó, não passo cola. Deixa eu... vamos... já puxar ela para cá primeiro. Aí é mais fácil ela... aí... pronto. Ela... bom que ela entrou justinha aqui, então não... Vou puxar um pouquinho para cá, para dar o... Você pode dar com folga também, tá? Não precisa ser a mesma medida, não. Mas eu gosto de deixar tudo... do mesmo tamanho. Pronto, ó. Já coube aqui. Aí eu venho com a outra... Já venho com a outra... pecinha aqui, vou encaixar aqui. Passo cola. Para ela firmar bem. Pronto, aqui já está feito o eixo da minha... bicicletinha. Aí eu venho com a... Um alicate. E elimino essa parte aqui. Depois eu venho com o estilete aqui, ou uma faca, e corto esse excesso aqui. Próximo passo do eixo, o que eu vou fazer? Vou fazer dois canudos, né? No caso, eu fiz meio canudo. Como vai ser pequeno, então não precisa fazer uma folha inteira de jornal. Vou enrolar também no palito de churrasco, né? Ou no ferro mais fino aí, se você tiver. Fiz dois. Vou estar utilizando aqui, ó. Para dar firmeza aqui, né? Nesses palitos aqui. Porque como vai ser o suporte da... Da cestinha, então é bom que tenha, né? Que seja bem reforçado. Eu vou estar utilizando o arame número 18, ou... O arame número 16, tá? Que daí é fácil de trabalhar. Eu vou introduzir eles aqui, ó. Vou introduzir eles aqui. Introduzir aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou colocar onde que é da vida? Eu vou fazer... Vou fazer um tipo de um gancho aqui. Vou fazer já nos dois. As mesmas medidas, pessoal, é tudo medida sugestiva, né? Tá bom? Mas você pode estar usando a que você tiver aí a mão. Eu fiz o ganchinho. Eu vou... Vou colocar esse ganchinho aqui. Aí eu venho com o alicate. Pra dar uma... Uma apertada melhor. Pronto. Aí eu coloco o outro aqui. E vou... Apertar também. Pronto. Já tenho... Formado o eixo aqui da... Da minha bicicleta. Agora eu vou terminar o tamanho do... Da... Do... Do suporte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu gosto de fazer um X aqui. Pra centralizar. Ficar bem legal aqui. Onde vai ficar... Aqui já deu o tamanho. Já deu o tamanho que da... Que eu quero. Se você quiser fazer maior, pode também. Não tem problema. Tá bom? Então vamos só puxar um pouquinho pra cá. Isso. Aí eu venho aqui, ó. Eu seguro aqui essa parte aqui, ó. E vou... Olha lá. Aí eu fiz um V. O X é somente pra... Pra centralizar legal. Fiz um V aqui. Aí eu vou fazer um canudinho menor. Tá? Pode ser de 8 centímetros também. Um canudinho menor. Vou passar cola aqui. Vou passar cola em todo ele aqui. Vamos prender aqui. Essas duas pontas aqui. Prender bem firme. Porque ela... Pronto. Aí você acerta. Eu gosto de usar um... Um... Um cano mais... Mais grosso. Pra fazer a abertura. Pra... Pra rodinha encaixar aqui. Então eu vou firmar aqui. Se você quiser fazer com a mão também pode. Não tem problema. Eu firmo aqui. O máximo que eu posso. E depois eu... Faço aqui a abertura aqui, ó. Olha lá. A rodinha vai... Pra ficar legal aqui dentro. Pra não ficar muito apertado. Então... Eu uso essa... Uma medida. Pra dar um espaço legal aí na... Na rodinha. Bom. Aqui já fizemos aqui a... Onde a rodinha vai encaixar. Vamos testar aqui pra ver se... Olha lá. Ficou legal aqui, ó. Não vai ficar apertado. Próximo passo. Eu vou pegar o mesmo palito que eu usei. Pra fazer esse eixo aqui. Eu vou estar usando aqui, ó. Também, ó. Tá? Vou encaixar ele aqui. Aí eu vou vir com ele. Eu encaixo ele aqui, ó. Ele vai ficar por cima do... 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 Desse suporte aqui. Ficando por cima. Eu vou pegar as duas pontas. E vou dobrar. Aqui. Que vai ser... O guidão. Da minha bicicleta. Vai ser o guidão aqui da minha bicicleta. Eu vou pegar... Essa outra peça que eu fiz. Como foi quatro. Então eu vou colocar um de cada lado aqui. Pra ficar bem... Bem firme aqui ainda. Encaixei. Vou passar cola. Um pouquinho de cola aqui. Só pra... Vou pegar a outra aqui. Passar um pouquinho de cola. Pronto. Legal aqui. Corta. Vou ver com o estilete ou com a faca. E tira o excesso aqui, né? Ela fica saindo fora do lugar. Mas aí até você colocar... A cestinha. Se você quiser, né? Se você ver que tá... Tá ficando muito... Já queria deixar acertado. Já se dá uma apertada aqui, ó. Pra ela não ficar correndo. Ó. Pode perceber que ela ficou torta, mas... Aí você acerta aqui. Aí ela ficou meio torcidinha. Tá quase montada. Depois nós vamos acertar ela mais ainda. O guidão... Aí nós vamos puxar ele mais aqui pra cá, né? Aí você vê a posição dele. Se você quiser que fique mais pra frente, né? Aí você que vai escolher. Vou deixar ele mais reto aqui. Você pode colocar a cestinha aqui. Deixar o espaço. Vai ficar bem legal. A medida do guidão, eu faço geralmente aqui com... Eu meço, né? Com... Utiliza aí um metro, né? Ou você pode fazer uma medida aqui. Mas vamos... Só pra... Pra simbolizar aqui. Eu vou tá... Vamos... Aqui, eu vou usar a medida da cola aqui. Da cola. Eu vou dobrar... Eu vou dobrar esse daqui, ó. Na mesma altura da cola. Eu coloco a posição na cola aqui. E vejo a medida, a altura... Que eu fiz o outro. Pronto. O guidão já tá praticamente pronto. Aí depois... Eu venho aqui, né? Faço... Um pequeno... E corto o tamanho que eu quero o meu guidão. Não quero um guidão muito comprido. Então eu vou... Cortar ele... O guidão é só acertar. A primeira etapa pronta. Agora nós vamos aí pros... Acabamento final aí. Com os acertar. Bom, o guidão tá pronto. Agora vamos pro último detalhe. Vamos fazer um... Um pequeno ajuste aqui, né? Pra não aparecer o arame. Geralmente eu gosto de colar... Uma tira de jornal. Um pedaço, né? Um... Você corta... Tira uma tirinha de jornal. E... Enrola aqui, ó. Você vai... Passa cola e vai enrolando aqui pra... Pra cobrir... Né? O... A abertura aí do canudo. Tá bom? Aí você faz isso nos dois. Pra ele já poder passar... É... Pra poder... Já tá travando aqui, ó. Pessoal, agora nós vamos travar o guidão. Tá bom? Pra ele ficar... Não ficar... Né? Tão... Tão solto assim. Eu vou... Fazer um canudinho mais ou menos de 5 centímetros. Pode ser até menor, tá? É... Não precisa ser a folha jornal cortada em 4 partes não. Mas pode ser até uma medida mais... Em 5 partes ou até menos. Você vai passar cola, né? 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 Só somente pra limitar ele aqui, ó. Pra ele não ficar abrindo. Mas ele manter essa abertura aqui, ó. Só pra ele manter a abertura. Pronto, ó. O pessoal tá pronto pra pintar. Pode ver aqui todos os detalhes, né? Fiz aqui tudo... Tudo que precisava. Né? Fiz aquele... Tirei o excesso do... Do palito de churrasco aqui. Né? Tudo acertadinho. Agora é só pintar. Eu vou usar a mesma pintura que eu uso sempre. Que é o envelhecido, né? Gosto nem daquela cor. Mas eu lembro que você pode estar pintando ela de qualquer cor que você quiser, tá bom? Pra aí ficar a teu gosto, tá bom? E... Como eu vou fazer o envelhecimento? Então geralmente eu pinto separado, tá bom? A cesta da bicicletinha. Porque aí fica mais fácil tirar o excesso, acertar alguns cantinhos, tá? Mas se você for pintar de uma cor só, então não é essa necessidade não. Mas se você preferir, pode pintar separado, tá bom? Vou trazer ela prontinha aqui pra vocês. Mas lembrando que há outros modelos no YouTube, né? Outros modelos na internet. Tem algumas aí que tem aquele... Tem um caninho aqui. Então conforme o tempo, gente, nós vamos fazendo esses modelos, tá bom? Mas vamos começar por essa básica aqui que é mais simplesinha. Mas também fica muito bonito, tá? Fica muito legal ela nesse modelo aqui. Prontinho, pessoal. Tá aqui pronta a bicicletinha, né? Esse é um dos modelos, tá? O mais simples que tem, tá? O mais básico, tá? Mas conforme isso, se você entrar no YouTube, você vai ver o modelo diferente. Você vai poder estar aprendendo também a fazer. E com o decorrer do tempo, vou estar aí colocando novos modelos pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele joinha, né? Dar aquele like legal lá pra mim. E nos comentários alguma dúvida, tá bom? Vai me passando aí, tá ok? Aí eu vou estar respondendo pra vocês, tá? Agradeço aí já. E não esqueçam aí, pessoal. Compartilha nas suas redes sociais. Divulgue bastante. Pra sempre eu estar postando vídeos pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.